Olá gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de um LP Hoje vamos gravar um LP de novinho da Paraíba O LP Forró Brasileirinho de 1993 Vamos gravar a terceira faixa do lado B Que é a música Gavião Peneira Então para não demorar mais vamos lá tocar a música Jando vinil, som do vinil em Recife Gavião Peneira, Gavião Peneira Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor Gavião Peneira, Gavião Peneira Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor As cores do arco-íris, as íris dos olhos teus Na hora que tu partires, gravadas serão os teus E choravam que sentirem na hora triste do arco-íris Gavião Peneira, Gavião Peneira Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor Gavião Peneira, Gavião Peneira Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor Sinto que serei o brilho de um noturno quero vim De uma boneca de milho, de uma boneca de milho De uma boneca de milho, de um sapeca passarinho Gavião Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor Gavião Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor Gavião Peneira, Gavião Peneira Teu peneirado me lembra os quadris do meu amor Gavião Peneira, Gavião Peneira Mão Peneira, Gavião Peneira